E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do Senhor e meu solo HD em rumo a 600 mil inscritos Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Todo dia vai ter vídeo novo aqui reagindo a várias batalhas junto com vocês Então deixe nos comentários sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça react Então bora lá reagir, rapaziada Separei os melhores fatalities encaixados no beat Só bora, deixa o like O que é isso? 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 Você sabe que eu vivo bem através de mim vários salvos E você sabe que também são vários salvos Porque nós cantamos o que vive, nós não escutamos e tal que sabe E as pessoas que estão no mundo A gente tem que ver Que eu não sei se é brava Isso é bravo Eu faço o que eu posso Minha quebrada está representada E onde eu venho nós sabe a caminhada Porque nós chegamos e surpreende Mas canto que nós vivem Mesmo que rende no canto que vende Boa, boa, boa Boa, boa, boa Oh, meu Deus. não é mas eu vim falar um bagulho sobre sua caminhada mandou levantar a mão mandou deitar no chão coriote ser o crime ou paga de coisão fatalista o magrão mano bravo 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 o coisão o coisão é você história trágica de uma vivência na favela mas não dá uma cesta básica sinceramente é certeza agora tudo bom por normal é o campeão e lula na presidência o que é isso? que da hora que você fale e aí família na lama na foda aí aí aquele magrão velho salvador terceiro round e as palmas master o que me desculpa depois eu vou fazer oit porque eles ah os Você não perdeu para mim e como eu copiei seu cor, você perdeu para você, mas... Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Brabo, hein? Gostei. Mano, o John é muito bom, mano. Boa, boa, né? E se eu tivesse conceitado um espelho e quando você chegasse de novo, ele ia quebrar. Mano, mano. 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 Mano! 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 Você não é primeiro e nem segundo Nós veio fazer o bagulho e valer, gordinho O rap é pra todo mundo E claro, você tem que entender Eu dizer que eu sou bom Não é pra diminuir você Tá ligado, meu parceiro? Eu sempre faço o que eu prego Não venha confundir minha autoestima com o meu ego Você tá ligado, porque isso não é vacilação Rimava no meu quarto sozinho com depressão E agora, vocês vai ter que me escutar Eu vou continuar o melhor enquanto ninguém derrubar Isso, meu Deus Não, não, não Tá trancado a sete chave Eu só sinto vontade de um dia lançar uma nave Então tá rola Mas se ocorre que a nave vai chegar Mas meu parceiro, sua autoestima Você também tem que saber dosar Porque nesse mesmo jeito Aí você já deu breta e mosca Que a chave mixa, nós abre esse coração de bosta Tá rola? É a mesma coração Aí você vai ver Sentimento e disposição Vai roubar meu coração Você é vacilão Homem de lata Nunca vai ter o peito do leão Mano, o prédio tá amassando muito E agora você aumentou a voz Você não é o leão, nem o cara de lata Isso aqui não é o mágico de Oz Então, fica suave Porque a vida é meio torta Você tá achando que é o Dorothy? Aê, nessa aí que você se fode Tá ligado, parceiro? Nessa aqui eu me locomogo Tipo a Dorothy Quando eu rimo Eu vou pro mundo novo Você tá ligado? E o bagulho é muito louco Eu te amassei E não foi com muito Foi com pouco E mais de 3 2 1 E aí Você não vai arrumar nada Pra mim você é um trouxa Tá ligado, parceiro Que você fica nas costas Depois dessa batalha Você vai sair com a cara roxa Manda punch Faz assim Mas contra mim Te falta força Tem que se bater Com certeza eu tô sabendo Você não faz R.A.P E o pé do vento da norte É pronto pra te bater Zona norte de São Paulo Tu acabou de conhecer Eu sei que você é bom Que você é um oponente forte Mas se vir rimar comigo E você vir que eu tá com a sorte Você vai conhecer o canino Do monstro da zona norte Calma, calma, calma Calma, calma Da zona norte Você sabe Eu também vim Mas calma Porque é minha rima Que eu faço você de chacota Ai Eu sou o prado Eu sou o monstrão Você pra mim é o R.A.P.T. Da um p.t. Irmão do gato de bota Mas calma Mas calma Mas calma Agora eu vou te assassinar Você é o teto Você é o chão Você é tudo na rima Hoje você é só o chão Por isso que eu vou pisar em cima Você que não Falou até do mundo Que faz uma improvisação Mas sabe por que eu vou improvisando É claro que não é o suficiente Pra te levantar Nem 10 anos Eu sou o chão Mas assim também Tá ligado nega agora Eu mando bem Só que sem maldade Você não representa essa cultura Satisfação quadra do Pix Mas faltou o jogo de cintura 1, 2, 1 Rima Rima Várias rima De várias cores Vários sabor Por isso isso que eu faço com amor No beat de Detroit Eu não sou um dominador Mas hoje eu vim aprender junto com esse professor Que vai ensinar esse Dois cuzão Que há Já que faz Mas sei Que não faz não Por isso mandar rima Foda é o meu novo hábito Vou te amassar Que nem eu fiz na leste sábado Não Você entendeu que é esperança Você nunca fez verso Você sabe Eu estou na sua dança Porque a minha alma é de criança Você se fodeu Eu estou na aldeia Hoje o velho é que me canta E se eu for nem o fã Lá de aluno Você já sabe Que agora Você está no resumo Você não entendeu Que eu sou o cabelo da peste Eu sou filho do zumuzão O aluno supera o mestre Bravo 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 Isso! Bora! Ah, ah, os quatro é negão demais, não é MC de menos, só que semestre a cais, hoje vai perder pro Brenos, falou que eu sou branco, por hipocrisia, meu Black Power mais conhecido com o Black Panther, que ironia! Só que não, nessa situação, você é um vacilão, então você tá entendendo a parada, Black do Mr. Satan, sem o Matin Buu, você não é nada! Boa! Mas sou, bravo demais rapaziada, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta, e deixa nos comentários também sugestão de batalhas que vocês querem que eu faça react aqui no canal RumoSoloHD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, Rumo 600 mil inscritos, tamo junto rapaziada, obrigado de verdade a todos vocês, sempre pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui reagindo a várias batalhas, tamo junto, é nóis, falou!